Olá, meus amigos seguidores da Página Lira Notícia, boa noite, atenção, mais um homicídio, a bala é registrado agora à noite, infelizmente. Um fato lamentável, aconteceu por volta de 10 da noite deste sábado, dia 12 de novembro de 2022. A gente vai trazer agora a imagem da vítima, já temos a imagem do local aí, que vocês estão vendo, agora vamos trazer a imagem da vítima. Aqui está a vítima, esse caso aconteceu da seguinte forma, as informações são as seguintes, a vítima, esse que você vê nas imagens, esse homem, identificado como Gilvan Barreto da Silva, era mais conhecido como Porou, filho de Gerardo Jacinto da Silva. De acordo com informações, a vítima estava na calçada de uma residência, quando chegaram dois homens desconhecidos em uma motocicleta e passaram a efetuar disparos. A vítima foi atingida com cerca de quatro tiros e morreu na calçada. Após o crime, os acusados evadiram-se do local rumo ao centro de Crateus, segundo informações que a polícia conseguiu. Esse fato aconteceu em Crateus, mais precisamente na rua Afonso Chaves, bairro Fátima 1, naquela cidade. Segundo a polícia, Porou, como era conhecido, já tinha várias passagens pela polícia, inclusive usava uma tornozeleira eletrônica. A polícia está realizando diligências neste exato momento, já que esse homicídio aconteceu agora à noite. E a polícia, portanto, o IPM realiza neste momento diligências para tentar chegar aos autores do crime. A perícia forense esteve no local. Está aí, portanto, meus amigos, mais uma família enlutada, mais uma família chorando com a morte de seu ente querido. Lamentável que Deus tenha misericórdia da humanidade. Deus console a família enlutada neste momento. Pedimos a vocês que continuem compartilhando para valer as nossas lives. A gente agradece de coração. Temos o apoio cultural da Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região, em Varjota, Drogaria Águia, com uma excelente equipe especializada para a sua saúde e o seu bem-estar, Drogaria Águia, no centro de Varjota, o WhatsApp 999463100. Peço que vocês também enviem estrelas para apoiar nossa página, a estrelinha amarela. E a gente agradece demais a vocês. Temos também o apoio de lojas Hiper Eletro, e lá em Varjota, Guaracial e Croatá, Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota, Mercantil, Sextão do Lar, o Leopoldo, em Reriotaba, com excelentes produtos, ótimo atendimento. Sextão do Lar, vizinho ao Luizinho das Frutas, a melhor fruta de Reriotaba, Luizinho das Frutas. Deus abençoe e proteja a você e sua família. Até a nossa próxima live com novas informações. Um alô para o Assis Serrano de Carire, que é uma das pessoas mais recentes que nos enviaram estrelas, né? Apoiando nossa página. Forte abraço, meus amigos.